Beleza, galera? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2019. Ontem eu fiquei aguardando aqui para gravar um vídeo a respeito das eleições que estavam ocorrendo para a presidente da Câmara e do Senado. Acabou que a presidência, ou a eleição para a presidente do Senado foi suspensa. Vai começar hoje a sessão novamente, a partir das 11 horas. E para não ficar um intervalo muito grande sem vídeo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui por causa de uma coisa que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, que, na minha opinião, foi absurda, que foi a determinação pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de acabar com a votação aberta no Senado. Eu concordo, eu, aliás, eu apoio a ideia de que a votação para a presidente da Câmara e do Senado deveria sim ser aberta, porque eu quero saber se o candidato que eu votei vai lá votar no Renan Calheiros da vida ou não. Então, essa é a minha opinião. Porém, eu discordo quando o judiciário intervém em assuntos do legislativo. Isso não era para ocorrer. Vamos lá. Primeiro, a Constituição Federal diz o seguinte, que cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Por que raios que o presidente do Supremo Tribunal Federal está analisando um dispositivo do regimento interno do Senado? Não tem nada a ver. Além disso, a Constituição também diz que, lá no seu artigo 2º, são poderes da União independentes, vou repetir, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, esse negócio do judiciário ficar se intrometendo em assuntos do executivo e o legislativo, está errado. Está errado. A democracia em si, ela pressupõe o equilíbrio dos poderes. Você tem muito poder sendo destinado a uma das instituições que é justamente o Supremo Tribunal Federal, que é aquela instituição que você não vota para ninguém estar lá. Ou seja, a vontade popular não está sendo atendida. Os 11 ministros que estão lá são indicados pelo presidente da República. Passa pela sabatina no Senado, que nunca vi ninguém sendo reprovado nessa sabatina no Senado, e aí vai lá e ocupa o cargo de ministro do Supremo. Então, é muita força para uma instituição só. Então, a partir das 11 horas, vamos ter outra sessão, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu só espero que Renan Calheiros não vença isso aí, mas nada é impossível. E se ele vencer, lembre-se que a culpa é de quem votou nele, obviamente. Vamos reeleger um cara desse, um cara comprovadamente pilantra, safado, criminoso, que o Supremo senta nos processos dele, engavetam lá e aí você não vê resultado de nada. Além disso, vou comentar um pouco a respeito da vitória lá do Maia na Câmara. Das possibilidades que nós tínhamos, foi a que sobrou. O que tinha para hoje é o que aconteceu e beleza. E eu não estou tão triste com a reeleição dele não pelo seguinte. PSL apoiou ele, nós, todo mundo deve estar sabendo, todo mundo apoiou ele. Ganhou lá com uma grande vantagem de votos. É o que tinha para fazer, é o que tinha para garantir, era isso. O Marcel Von Hatten lá, ele se candidatou, eu gosto muito dele, do Partido Novo. Só que o que eu vejo é o seguinte, ele é a primeira legislatura dele na Câmara. Então, falta de experiência conta, falta de traquejo talvez ali no meio, sei lá. Eu só sei que eu vejo ele com bons olhos para ser presidente da Câmara na próxima eleição, daqui a dois anos. Eu acho que seria uma coisa boa. Porque agora o governo Bolsonaro tem que passar várias coisas impopulares que tem que passar. Agora tem que passar. Então, foi a opção que teve. Talvez teríamos uma opção melhor caso todo mundo que votou no Bolsonaro votasse em deputados do PSL. Aí teríamos lá a maioria e aí poderia indicar um presidente da Câmara do próprio PSL, teria maioria, não teria problema nenhum. Mas vivemos num presidencialismo de coalizão, não tem jeito. Tem que fazer isso que foi feito. Coisa boa. O PSL vai ganhar uma cadeira lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é essencial, importantíssima. E, além disso, o PSL conseguiu também fazer com que algumas pautas importantes para o governo Bolsonaro sejam votadas logo no primeiro semestre aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, do que tinha, era isso aí mesmo. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, beleza? Então, vamos ficar aqui aguardando a presidência do Senado, as eleições para o presidente... Caramba, estou todo embananando aqui. Vamos estar aqui aguardando a eleição para presidente do Senado. Vamos ver o que acontece aí. Tomara que não deem essa bola fora e coloquem Renan lá novamente. Forte abraço, bom final de semana a todos e até a próxima.